Quando as pessoas me perguntam por que se deve estudar, antes de responder essa pergunta do por que se deve estudar, eu acredito que a gente deve definir o que é esse estudo, porque nós fomos acostumados a pensar no estudo como um fim útil. Por exemplo, eu estudo para passar numa prova, eu estudo para passar no vestibular, eu estudo para ser aprovado em alguma coisa. Então, o estudo, na verdade, virou um meio para se cumprir um determinado rito de passagem. O estudo perdeu essa característica, como tinha antes, de que através dele você poderia se elevar enquanto pessoa e você poderia fazer com que você crescesse a partir do aprimoramento das suas capacidades cognitivas. Então, em primeiro lugar, é isso. O estudo serve para você melhorar enquanto pessoa. Na história humana sempre teve muito clara essa relação entre o desenvolvimento intelectual, espiritual e o desenvolvimento da pessoa. Nunca se teve essa ilusão de que você poderia viver uma vida como um ser humano, cumprindo somente as coisas mais básicas, as necessidades mais básicas, o trabalho, o descanso, a vida familiar, as relações humanas, sem que você tivesse antes desenvolvido sua capacidade intelectual para justamente iluminar as coisas da vida e apontar o caminho que você deveria seguir em cada uma das coisas, as resoluções de problemas, para cada um dos problemas que se apresentam na sua vida. Atualmente, a gente precisa responder essa pergunta. Por que é que você tem que estudar? Você precisa estudar porque nada está dado nas suas ações que antes não foi dado na sua capacidade de imaginar ou perceber a realidade. É necessário que você desenvolva, portanto, a sua capacidade intelectual para que você consiga ser uma pessoa mais gloriosa, mais superior que você possa ser. O melhor que você pode ser é precedido pelo melhor que você pode conhecer, o melhor que você pode aprender da realidade. Você precisa estudar porque você precisa desenvolver o mais alto que há da sua humanidade para que você consiga, então, em todos os seus atos, ter realizados com o máximo de consciência, com o máximo de objetivo e chegar onde você realmente quer chegar. E não que você seja uma pessoa que está sendo simplesmente jogada pelas circunstâncias como um náufrago no mar, jogado pelas ondas. Então, estudar, você vai se ajudar porque você precisa tomar os rumos do seu destino. Você precisa ser a pessoa que você realmente quer ser e não a pessoa que você é forçada a ser porque você não compreende o quadro geral onde você está inserido no mundo. E num mundo como esse nosso, caótico, e que procura influenciar todas as pessoas de maneiras sorrateiras, sutil, e muitas vezes para deformá-las e desnorteá-las, é mais do que nunca importante que você estude. Você saiba quem você é, onde você está, e você, portanto, escolha quem você vai ser. No caso do estudo específico da literatura, a gente tem que lembrar daquilo que o Northrop Frye fala sobre ser a literatura o mundo concreto de experiência humana imediata. E o que isso quer dizer? A literatura, ela é experiência humana. Ali você tem várias possibilidades de histórias, de desfechos e de várias coisas. Como o Proust fala, quando você lê um livro, é como se aquelas emoções, aquelas aventuras e desventuras possíveis às quais vive aquele protagonista ou aquelas pessoas, aquilo fala algo sobre você também. E quando você lê, quando a sua imaginação está trabalhando junto com a narrativa, junto com o autor, você também vive aquilo. Você, quando lê a Metamorfose de Kafka, por exemplo, você não sente que aquilo é repulsivo? É porque aquilo fala sobre você e sobre como você se sente de alguma maneira. Então, quando você preenche o seu imaginário com várias experiências possíveis, você sai do campo da limitação somente da sua história pessoal e do seu ciclo cultural mais imediato. No caso, o ciclo cultural imediato do Brasil. E esse ciclo cultural no qual nós estamos inseridos, existe também, como eu falei antes, essa lógica utilitarista também com a literatura. Nós fomos acostumados a pensar na literatura como a disciplina de um colégio no qual a gente tem que cumprir um determinado currículo. E não é isso que é literatura, isso é rebaixar a dignidade da literatura. E no nosso núcleo de estudos, no nosso clube do livro, a gente tenta justamente resgatar essa dignidade, fazendo com que as pessoas leem, mas leem de verdade, e leem para elas crescerem e para elas expandirem esse horizonte de consciência delas. E dali elas poderiam tirar o melhor do que a literatura produziu e absorver para aplicar esse melhor em suas próprias vidas. E aí você tem quatro coisas principais para que você desenvolva a sua inteligência. Primeiro é esse domínio da linguagem. E para o domínio da linguagem, não é meramente utilizar a linguagem para as funções básicas da vida, comprar na feira, pedir um McDonald's, mas é desenvolver a linguagem para que ela consiga expressar com precisão o que você vê com seus olhos, o que você apreende com seus sentidos. Inclusive os estados interiores mais sutis que você tem. Daí você também precisa desenvolver a imaginação. Porque a imaginação é uma projeção de coisas que não estão dadas ainda ou de coisas que você nunca vai chegar a experimentar pessoalmente, mas que você cria um rol de possibilidades para que você possa agir e possa aprender com esses exemplos de possibilidades humanas, de seres humanos. A terceira coisa é que para você se desenvolver intelectualmente, você também precisa ser de exemplos de pessoas. Que esses exemplos sirvam de inspiração, de modelo, para que você os imite e depois imitando vários modelos você consiga encontrar o seu próprio modo de ser. E a quarta coisa é que justamente dominando a linguagem, desenvolvendo a imaginação e tendo modelos reais de pessoas que você deve imitar, você também necessita para percorrer todo esse caminho e para que você não adquira somente uma série de informações, uma cultura inútil e adornadora da sua pessoa, você precisa de virtudes para que o seu ser por inteiro esteja coadunado com essas coisas que você adquiriu, essas informações, essas capacidades que você adquiriu. Então, para que você tenha uma boa formação, é necessário que você desenvolva essas quatro coisas. E o meio mais eficaz, e não só por devaneios teóricos, que a gente pode dizer isso, mas por toda a experiência histórica, o meio mais eficaz para você desenvolver todas essas capacidades é a literatura. No caso do Clube do Livro do Instituto Pobrema, eu acredito que a sua estrutura se coaduna muito bem com essa perspectiva de você ler obras literárias com o intuito de extrair delas o melhor que elas podem oferecer, de você ler adequadamente. Não atribuindo sentidos, mas descobrindo o que aquele autor quer dizer, do que aquela pessoa está falando. O que aquelas experiências significam para nós? E o que elas falam sobre nós? Por exemplo, no nosso Clube do Nelson Rodrigues, nós lemos praticamente toda a obra do Nelson Rodrigues, e no momento das peças teatrais, as peças do Nelson tem um ar predominantemente trágico, um dia nós discutindo, uma aluna nossa falando de como ela havia gostado da peça bonitinha e mais ordinária, ela foi explicar porquê, e ela disse que teve um momento muito complicado na vida dela, em que ela havia perdido um ente querido, e ela meio que abandonou a possibilidade de ser uma pessoa virtuosa. E ela ficou durante muito tempo muito mal, sem orientações morais, e quando ela leu essa peça, ela disse para a gente que, vendo ali o que acontece no final, que ela viu que sim, que a virtude era possível, e que não era uma boa opção você desistir de ser bom na vida. E quando ela disse isso, foi muito frutificante para nós, porque a gente viu que aquilo era sincero, aquilo vinha do coração, e que o ganho ali era estritamente pessoal, ela sabia melhor quem ela era, para onde ela poderia ir. E também, por que é importante essa reunião, esses compartilhamentos de experiência? Porque sempre foi, típico da atividade intelectual, os intelectuais que eles se reunissem e conversassem e compartilhassem a sua experiência. Você não precisa ser intelectual ou ter vocação intelectual para participar disso. Não, qualquer pessoa pode, porque a literatura, o engrandecimento pessoal, é para todos, não é para um grupo seleto. E, nesse caso, as reuniões servem para isso, para que nós possamos formar um ambiente sadio, de amizade, onde as pessoas possam ser sinceras umas com as outras e compartilhar as suas experiências. E assim a gente consegue entender melhor umas às outras, às vezes um viu algo na obra que o outro não viu, e a gente consegue construir melhor a unidade de pensamento por trás do autor. No caso do Nelson Rodrigues, por exemplo, sabemos que hoje ele acaba se resumindo a dois epítetos, ou é o anjo pornográfico, ou é o reacionário. Nós não estamos lendo o Nelson Rodrigues para confirmar um ou outro, nós queremos saber o que a pessoa real, o Nelson Rodrigues, além de seus estereótipos, tinha a dizer sobre a realidade brasileira e tinha a dizer sobre nós. E a estrutura do Clube do Livro é justamente para isso, para nós fugirmos dos estereótipos, dos cacoetes recorrentes que nós temos ao ler obras literárias e restaurarmos a dignidade que a literatura merece. A formação que a gente oferece no Instituto Barborema para esse primeiro ano pressupõe que as pessoas possam não ter um costume de leitura, um hábito de leitura, ou também pessoas que leem, mas não conseguem incorporar aquilo na personalidade delas. Daí que a gente fez uma escolha de começar por livros da literatura brasileira que vão dar essa possibilidade de apreensão melhor da língua pátria e escolhemos autores que são com a linguagem mais fácil, mas, no entanto, são autores de alto nível literário. E a gente escolheu isso para que todas as pessoas, sejam aquelas que têm hábito de leitura ou aquelas que não tenham, possam ter o cuidado de rever qual é a sua compreensão real de cada obra. Se é uma compreensão meio falhada, uma compreensão cheia de buracos que passam por pontos que ficam desapercebidos, ou se é uma compreensão, de fato, minuciosa de cada coisa. Se um autor de literatura ele escolheu fazer aquilo, escrever aquela obra daquela maneira, com aquela sequência, aqueles personagens, aqueles quadros que ele montou, tem um propósito. Então, nós escolhemos autores que tenham uma linguagem mais simples, mas que tenham um alto nível literário, ou seja, dominam a técnica, para que, estudando a obra de um autor, ao longo de quase o ano inteiro, a gente consiga pegar as nuances, a cosmovisão dele, onde ele quer chegar com a obra dele, a maturação dele como escritor, e quando é que ele realmente dominou e falou o que ele realmente queria falar em mais profundidade. Acompanhando todo esse processo do autor e conhecendo a obra dele por inteiro, você vai ter a capacidade de pegar as linhas de desenvolvimento da obra dele e você vai ter uma compreensão melhor de todo o cenário no qual ele insere suas histórias. Fazendo isso também, você vai ter a capacidade de entender por que o autor escrevia aquilo, como ele escrevia aquilo, e você vai ter também meios para fazer um exercício primordial, que até o professor Olavo recomenda no início do curso online de filosofia, que é a imitação do estilo do autor. Então, todo esse primeiro ano é montado para que você consiga expressar o que você realmente aprendeu da obra daquele autor e gradualmente você possa migrar para uma imitação do estilo daquele autor, que depois se repetirá com outros autores, para até que você crie também um estilo próprio de expressão. Mas se você falar, Caio, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer esse tipo de leitura? Se eu não sou nem habituado a ler, se eu nunca li nada, se eu li muito pouco, li apenas no colégio. Calma, junto com a leitura das obras, a gente também oferece aulas que vão lhe fornecer os instrumentos necessários para você poder fazer esse tipo de leitura. Não só o grupo, não só a discussão, mas material para você estudar. E não só com professores daqui. A gente confia muito no trabalho de professores de fora e pessoas que têm uma experiência já com a literatura e que nós mesmos aprendemos com ela, que são o professor Francisco Cursin com todo o trabalho que ele desenvolve com relação à formação do imaginário, educação do imaginário. O professor Rafael Falcón contou o trabalho que ele desenvolve com a formação literária da criança e com o latim sobre você melhorar a sua leitura de poesia, sua recitação de poesia. E tem também o Jota Borgonhoni, psicólogo lá de Curitiba, que desenvolve um trabalho maravilhoso junto com o professor Francisco Cursin à frente da página Os Náufragos. Vocês podem acompanhar lá como ele trata das questões psicológicas que hoje tanto nos afligem sobre a ausência do sentido da vida, gerenciamento afetivo, gerenciamento familiar, porque a gente precisa desse tipo de formação também para nós cuidarmos nós mesmos dos nossos problemas morais e daquilo que a gente acha que a gente tem que melhorar psicologicamente. Se você perguntar a qualquer um no Brasil, todo mundo vai ser unânime em dizer que realmente nós temos milhares de problemas e as pessoas não cansam de falar sobre isso. No entanto, elas pensam que vão resolver esses problemas com pouco esforço ou com algum milagre ou esperando que alguém resolva esse problema por elas. E se a situação é grave como é, é necessário medidas também sérias e profundas para que nós resolvamos esse problema primeiro em nós. Não adianta nada a gente querer resolver o problema em toda a sociedade sem que nós mesmos não sejamos pessoas capazes de compreender e de agir conforme o que a gente sabe. No Instituto Porborema, nós pensamos uma formação que fosse minuciosa, detalhada, com paciência e com profundidade para que saiamos dessa formação como pessoas dignas dos nossos antepassados, dignas do melhor que a humanidade já teve em sua história. que não sejamos meras vítimas da situação caótica que nos encontramos. De nada adianta chorar, de nada adianta reclamar para quem não pode fazer nada e seguir uma vida pobre de sentido sem uma busca real, concreta, firme de fazer alguma coisa primeiro a respeito de si e a respeito dos que estão próximos, como os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos. No Instituto Porborema, nós temos uma formação que vai desde a questão psicológica, moral à questão intelectual à questão de cultura literária com propósitos bem estabelecidos seja de apreensão gramatical, de sonoridade, de ritmo como também de sentido simbólico, de sentido estrutural, de sentido alegórico e de todo o domínio dos instrumentos para que você desenvolva um patamar cognitivo no qual possa se assentar qualquer outro estudo e qualquer outro desejo de conhecer que você venha a desenvolver na sua vida. E que não só, que isso esteja harmonizado com os passos que você, pessoa real, dá na sua vida. Que não sejamos somente, por outro lado, pessoas com cultura e que os nossos atos na vida concreta terminam por desdizer ou contrariar tudo aquilo que nós falamos com a boca. No Instituto Porborema, a nossa formação se volta para a educação harmônica do ser humano. Que sejam os atos firmem o conhecimento que se adquire e o conhecimento ilumine e indique os atos que devem ser tomados na vida. Legenda Adriana Zanotto